Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre poros dilatados, como evitar e como eliminar completamente os poros dilatados. Então eu vou falar um top 10, 10 maneiras de como evitar e como contrair todos esses poros aí que te incomodam tanto. Então o primeiro passo é você usar um sabonete adequado para o seu tipo de pele, que se você usar um sabonete muito cremoso, muito hidratante, vai acelerar a sua glândula sebácea e vai aí dilatar seus poros. Imagina um canudinho, que é o seu poro, que é onde a nossa pele respira. Ele fica cheio dessa glândula sebácea, aonde o que acontece? Enche esse poro e acaba dilatando. Então o primeiro passo é passar o sabonete adequado para o seu tipo de pele para regular a glândula sebácea, para evitar que tenha o poro dilatado. O segundo passo, a gente vai usar um demaquilante na nossa pele, porque se você dormir com os poros cheios de maquiagem, o que vai acontecer? Ele vai dilatar. O que acontece? O poro fica cheio lá da maquiagem, finge que aqui é a maquiagem e aqui é o seu poro. Então conforme ele vai aumentando, 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 por quê? Porque vai entupindo aí de maquiagem o poro. Então o poro dilatado vai dilatando cada vez mais. Se vocês usarem a maquiagem, elas vão entrar dentro do poro de vocês e acabam aí dilatando mais ainda os poros. Esse é o segundo passo, demaquilar corretamente. Eu passo na minha pele o água micelar valorial, que ele tem vários benefícios. Ele limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. Ele reequilibra por quê? Ele vai controlar o pH da sua pele, que é controlar a glândula sudorípara e a glândula sebácea. Terceiro passo, gente. Terceiro passo, o que é? Usar um hidratante adequado para o seu tipo de pele. Usando um hidratante adequado para o seu tipo de pele não vai dilatar os poros, porque você tem que usar um hidratante que absorva na sua pele, não um hidratante que fica oleoso. Eu uso o hidratante de pepino, porque o pepino também ajuda a contrair os poros. Então, seria o quê? Seria o terceiro passo, usar um hidratante. E eu ainda uso o hidratante de pepino, porque o hidratante de pepino, ele ajuda a desobstruir os poros. Então, ele vai absorver corretamente na minha pele e não vai ocasionar poros dilatados. O quarto passo, gente. O quarto passo, vocês têm que começar a usar um tratamento de choque para a pele de vocês, para poder contrair o poro e reequilibrar aí a sua glândula sebácea. Eu uso várias máscaras durante a semana. Então, o quarto passo é usar uma argila branca, isso mesmo. A argila branca, ela ajuda aí a reequilibrar a glândula sebácea da sua pele e ela vai ajudar a até clarear manchinhas também, avermelhadas, a acalmar a sua pele. Esse é o quarto passo. O quinto passo. O que eu uso como quinto passo na minha pele para contrair os meus poros? Eu uso um filtro solar também, gente. O filtro solar tem que ser usado todos os dias. Então, esse aqui, ele é o toque seco da L'Oreal, tá? Filtro 50, além de tudo, além dele ser um filtro solar irregular, a glândula sebácea e evitar que tenha poros dilatados, ele tem cor. Então, eu não preciso usar base. Eu estou com ele na minha pele, tá vendo? E eu não preciso usar base na minha pele, não preciso usar nada, eu só uso ele e uso um corretivo e acabou. Não tenho risco aí de ter a pele oleosa em excesso. O sexto passo é o quê? É a argila negra. A argila negra eu uso a da Avon, tá? Ela é própria para regular a glândula sebácea e regulando a glândula sebácea com os minerais que ela contém, ela ajuda a contrair os poros também. Quanto mais sequinha a sua pele ficar, quanto mais você regular a sua glândula sebácea, menos poros dilatados vocês vão ter. O sétimo passo, o sétimo passo eu uso argila, argila de pepino, que é uma máscara de pepino facial, eu uso a da Avon, tá? Ela desobstrui, o pepino ele desobstrui, descongestiona os poros, eliminando todas as impurezas. Eliminando todas as impurezas, vai tirar todo aquele excesso de glândula sebácea que vocês têm dentro do poro de vocês, tirar toda a obstrução que é da poluição do dia a dia, da sujeira do dia a dia, até elimina aquele restinho lá de maquiagem que fica e acaba obstruindo os nossos poros. O oitavo passo, eu uso um pó matificante durante o dia para regular a glândula sebácea, tá? Então, o oitavo passo é você usar um pó durante o dia para regular a glândula sebácea. O pó vai ajudar a eliminar aí o excesso de oleosidade e evita que tenha poros dilatados. para evitar que a pele fique muito oleosa e os poros fiquem muito sobrecarregados. O nono passo, gente, antes de dormir, vocês vão usar gelo na pele. Usando gelo na pele de vocês, vocês vão contrair os poros de vocês. Há vários modelos, várias atrizes usam como primer, porque ele contrai o poro de vocês, né? Contraindo o poro de vocês, vocês vão aplicar a maquiagem e ficar com a pele lisinha, lisinha, maravilhosa. O último passo, infelizmente, é usar a máscara de iogurte com sal. Vocês passam o iogurte com sal no rosto e isso aqui ajuda a eliminar e contrair os poros, que é um tratamento. Então, gente, todos esses são os tratamentos de choque para vocês aí no dia a dia estar lutando contra os osporos de latado e contra o excesso de oleosidade. E eu vou estar sempre passando dicas aqui no meu canal. Por favor, se inscrevam. Está escrito se inscrever aqui embaixo. Eu vou estar se inscrevendo no meu canal. Vou estar conversando mais com vocês, vou estar passando mais dicas para vocês, tá? Vou colocar meu Instagram aqui embaixo também para vocês me seguirem. e estar ligadinhos aí nas tendências do dia a dia de maquiagem e cuidados com a pele. Um beijo, galera. Obrigada por...